A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, igreja do Senhor Jesus, nesse dia glorioso, majestoso, cheio de resplendor e glória, dia que se chama hoje, dia maravilhoso, dia de vencer as tempestades, no nome de Jesus Cristo, ao Deus poderoso, glorioso, majestoso, nesse dia maravilhoso, bom dia, bom dia que quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, nesse dia glorioso que se chama hoje, a ouvir todos os labores dos homens e a entender e a compreender que Deus fez multidões e nações de todos os lugares na terra e a qual este povo caminha pela graça e pela misericórdia de Deus. Esse dia maravilhoso, glorioso, que se chama hoje, deixe de princípio, que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe e que ouça a revelação da palavra de Deus do princípio ao final, a pérola produzida por aqueles que Deus chama a cada momento para estar exercendo a voz do Evangelho, a levar a palavra de Deus a lugares longínquos e pertos, esse dia glorioso, majestoso, dia de recomeço, de começarmos diferente e terminarmos de uma forma gloriosa, no nome de Jesus Cristo. Viver em revelação a palavra do Senhor, em Isaías 11, versículo 1 a seguir, do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, deleita-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo, o animal, o cevado, andarão juntos e um pequenino os guiará. E um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá a palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte, em todo o santo monte, porque até assim é encherado o conhecimento do Senhor. Como as águas cobrem o mar, naquele dia recorrerão as nações. A raiz de assé que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será amorada. Glória, glória, glória. Atravessando as tempestades na palavra Jesus Cristo. A palavra viva, eficaz, que traz lume aos nossos olhos e traz firmeza aos nossos pés. O Deus glorioso, majestoso, e todo cheio de resplendor e glória que caminha conosco. Enquanto estamos com Ele, Ele estará conosco. Se nós deixarmos, Ele nos deixará. Nesse dia glorioso, majestoso, dia a qual Deus nos faz ver e ouvir tudo o quanto precisamos. E pela palavra de Deus, somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, o exemplo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.